Gálatas, capítulo 4, eu estarei lendo do verso 1 ao verso 7, que é a primeira perícope, se assim podemos dizer, desse capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, verso 1 ao verso 7, a palavra do Senhor nos diz assim. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba Pai, de sorte, que já não és escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiro por Deus. Eu convido você nesse instante a orar comigo e pedir com que Deus, através da sua palavra, por meio do seu Espírito, fale conosco nesse instante. Senhor nosso Deus, continuamos ainda diante da tua presença e como é bom poder estar na tua presença. Nós necessitamos, ó Pai, ouvir a tua palavra, ouvir a tua voz. Te pedimos, ó Pai, que através desse texto que nós acabamos de ler, o Espírito Santo do Senhor esteja nos guiando, para que possamos, ó Deus, discernir a tua vontade. Fala conosco, ó Pai, nessa noite, através da tua palavra. Ó Deus, usa a minha vida para transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração, através desse texto, mas que o Senhor esteja através do teu Espírito, falando a tua igreja, através da tua própria palavra. Nos alimenta com o teu Espírito e com a tua palavra, pois assim precisamos e necessitamos, no nome de Jesus. Amém. Alguma vez na sua vida, você, como crente em Cristo Jesus, você já fez a seguinte pergunta. Será que realmente eu sou um verdadeiro filho de Deus? Será que realmente eu fui transformado pela palavra de Deus e pelo seu Evangelho? Será que, de fato, eu sou um verdadeiro filho, uma verdadeira filha de Deus? Talvez essa pergunta surgiu no seu coração, depois de um período, quem sabe, de constantes quedas em pecados. E, talvez, não sentindo mais a presença de Deus, você começou a fazer essa pergunta. Será que, de fato, o Espírito de Deus habita em mim? Será que realmente eu sou filho de Deus? Ou, quem sabe, em uma outra situação, são várias, que talvez, em algum momento, você fez essa pergunta. Eu, de fato, sou um verdadeiro filho de Deus? Eu não sei se você já passou por isso. O fato é, que, geralmente, essa pergunta, ela tem algumas origens. Entre tantas, talvez a gente poderia citar, até mesmo, pessoas que ainda não tiveram verdadeiro encontro com Jesus. Pessoas que ainda não se arrependeram dos seus pecados. Pessoas que ainda não passaram a seguir ao Senhor Jesus. E, por isso, elas entendem que ainda não são verdadeiros filhos ou verdadeiras filhas de Deus. Ou, quem sabe, a origem esteja sendo outra. A origem, talvez, possa ser a que, na sua mente, você tenha a seguinte ideia. Esse título de filho, de filho de Deus, só pode ser conquistado através de méritos, através de esforços. Esforços que eu posso estar fazendo. Eu preciso fazer alguma coisa para, então, Deus aí me aceitar. Enquanto eu não fizer alguma coisa, enquanto eu não fizer uma boa obra, enquanto eu não tiver um currículo exemplar, então, Deus não me aceita. Por isso, eu ainda não sou filho dEle. Então, a filiação está baseada nos méritos. Ou, até mesmo, quem sabe, eu já disse isso na introdução, Talvez, no momento de quedas e em pecados, no momento de frieza espiritual, você começou a dizer, Não, eu realmente, eu percebo que eu ainda não sou um filho de Deus. Eu caí nesse pecado. Eu até venci, mas depois eu caio de novo. Então, eu não sinto que eu ainda sou um verdadeiro filho de Deus. Então, essa pergunta tem essas origens que eu acabei de citar, Mas o fato é que todas elas têm uma certa dificuldade, Porque ainda não entendeu o que a palavra de Deus fala, Em relação a como nós podemos nos tornar, como diz o próprio texto, Verdadeiros filhos de Deus. Ou seja, talvez você ainda não se atentou, Quem sabe você ainda não estudou, Ou quem sabe você ainda não procurou na palavra de Deus, Como alguém pode se tornar um verdadeiro filho, Uma verdadeira filha de Deus. E é interessante que o apóstolo Paulo, Através dessa carta, Ele faz um percurso até que nós possamos entender Como alguém pode se tornar um filho de Deus. No capítulo anterior, Hoje estamos começando o capítulo 4, No capítulo anterior, O apóstolo Paulo tratou sobre um tema muito importante para a fé cristã. Inclusive no início do capítulo 3, Eu disse que se você não entendesse o assunto do capítulo 3, Você não entendeu nada do Evangelho. E qual o assunto do capítulo 3? O que é a justificação? Como um pecador pervertido, Pode se tornar justo diante de Deus? Pode ser uma pessoa aceita por Deus? Como, por exemplo, Aqui eu vou citar alguns tipos de pecado, Que certamente você tem embrulho no estômago, talvez. Assassinos, estupradores, Prostitutas, corruptos, E vários outros aqui que a gente poderia citar. Como essas pessoas, Se tornam verdadeiros filhos de Deus? Através, em primeiro lugar, Paulo diz no capítulo 3, Da justificação. E essa justificação não é conseguida, Através de méritos, Através de boas ações, De boas obras, Ou qualquer outra coisa, Que você venha colocar seu currículo diante de Deus, E dizer assim, Olha Deus, É por conta dessas boas ações que eu tenho, É porque eu sou uma pessoa boa, Que eu sou o teu filho. Paulo desconstrói essa ideia, Dizendo, olha, Todas as suas boas obras, Não passam de trapos de imundície. Estou aqui pegando o Antigo Testamento. E muitas vezes nós queremos nos justificar diante de Deus, Ser aceitos diante de Deus, Sem o caminho que Ele criou. E o caminho é Jesus Cristo. É por conta disso que no capítulo 3, O apóstolo Paulo diz, Você não vai conseguir ser aceito por Deus, Pelas suas boas ações. Só existe um caminho, A fé em Jesus Cristo de Nazaré. E é aí que no capítulo 3, Ele vai traçar um caminho, Onde Ele vai mostrar, Como os gálatas se converteram, Que são os destinatários dessa carta. Como foi a conversão deles? Foi pela fé em Jesus. Em seguida, ainda no capítulo 3, Ele vai citar, Como foi a conversão do pai da fé, A Abraão. E Ele vai dizer, Abraão se converteu também pela fé. E depois Ele vai dizer, Os propósitos da lei, Que geralmente são dois. A lei, Os dez mandamentos, Ou todas as leis de Deus, Foram nos dadas, Para mostrar o pecado. Para revelar o nosso pecado. Em seguida, Uma vez que nós entendemos, Que não conseguimos se justificar, Diante de Deus, Diante do nosso pecado, Nós corremos para Jesus, E é nele que nós somos justificados. A pergunta que a gente deve se fazer, É a seguinte, Depois que Deus nos justifica, Depois que Deus nos aceita, Depois que somos considerados, Pessoas justas, Pessoas justas, Diante de Deus. O que é que Ele faz conosco agora? Será que Ele nos entrega, A nossa própria sorte? Será que Ele nos entrega, A nossa própria vida? O nosso próprio modo de vida? No capítulo, Capítulo 4, O apóstolo Paulo diz, Não. O próximo passo, Após você ser considerado, Justo diante de Deus, Porque você depositou a sua fé em Jesus, É adotar você, Como filho, E como filha dEle. Exatamente isso, Que o apóstolo Paulo, Está tratando aqui no capítulo 4, É o tema da adoção, É como Deus transforma, Pessoas, Pecadores, Que viviam lá, Distante deles, Em pessoas agora, Que passam a andar com Ele, E ser seu filho e sua filha, E é aí, Que no início do capítulo 4, O apóstolo Paulo, Vai mostrar, Qual a vontade de Deus, Para aqueles, Que agora, Se tornaram seus filhos, Ora, Nós estávamos distantes de Deus, Separados de Deus, Inimigos de Deus, Éramos pecadores por natureza, Agora somos filhos, E, Qual a vontade de Deus, Agora, Para esses filhos, Que por Ele, Foram adotados, É isso que Paulo, Vai dizer, No capítulo 4, Do verso 1, Ao verso, De número 7, Que é esse texto, Que nós, Lemos há pouco tempo, E a primeira coisa, Que Paulo está dizendo, No capítulo 4, Já no verso 1, E assim como, Até o verso 3, É que Deus, Deseja que cresçamos, Na fé, Aqueles que foram adotados, O desejo de Deus, É que essas pessoas, Cresçam, Na fé, É assim com todo pai, É assim com toda mãe, Se você é pai, Se você é mãe, Quando o seu filho, Não estava naquele processo, De crescimento normal, De toda criança, Certamente, Você foi para um pediatra, Para, Procurar, A raiz do problema, Se fosse na alimentação, Ou alguma prática, De exercício, Ou coisas, Dessa natureza, Se nós, Como pais, Somos assim, Deus, O nosso pai, Também age dessa forma, E como é que ele deseja, Que nós cresçamos espiritualmente, Olhe comigo o verso 1, Digo pois, Que durante o tempo, Em que o herdeiro, É menor, É menor, Em nada difere de escravo, Posto, Que é ele, Senhor de tudo, Mas, Está sob tutores, E curadores, Até o tempo, Predeterminado, Pelo pai, Eu quero parar aqui, Ele dá uma ilustração, Verso 1, E verso 2, O apóstolo Paulo, Está dando uma ilustração, E que ilustração é essa? De uma criança, Que é herdeiro, De uma fortuna, E ele olhando, Para essa criança, Ele faz a seguinte afirmação, Na nossa cultura, A criança, Apesar de herdar, Ou ser herdeiro, De toda uma fortuna, Por conta, Da sua imaturidade, Ela ainda não pode, Desfrutar, De tudo aquilo, Que ela tem direito, E é por essa razão, Que o pai, Pelo menos naquela cultura, Lá do primeiro século, Lá em Roma, Paulo, Começa a pegar daquela cultura, Essa ilustração, E começa a dizer, Vocês sabem, Que dentro da nossa cultura, Os pais, Eles vão designar, Tutores, Para fazer com que essa criança, Se desenvolva, Ele já disse isso, No capítulo 3, Verso de número 24, E ele diz, Não apenas tutores, Mas curadores, Ou administradores, Para que aquela criança, Quando ela chegar, Numa determinada idade, Ela possa usufruir, De tudo aquilo, Que ela tem como herança, Mas até então, A posição dessa criança, É semelhante, A de um escravo, Interessante isso, Mas por que Paulo? Ele diz, Porque essa criança, Apesar de ser dona de tudo, Ela está sob pessoas, Que ali vão dar ordens a ela, Ela não pode fazer o que ela quer, Ela não pode ir para onde ela quer, Ela não pode gastar a sua fortuna, Da forma que ela quer, Existem tutores, Sobre a vida dessa criança, Apesar de ter toda essa herança, Tem pessoas, Que estão governando a vida dela, Então, Ela está sendo mandada, Apesar de ter, Digamos assim, Toda essa fortuna, O que o apóstolo Paulo, Está querendo dizer com isso? Ele está se referindo, Aqui, A o antigo testamento, O antigo testamento, Essa criança, Que aqui está, Era um judeus, Lá do antigo testamento, E, Esse curador, Esse tutor, É a lei de Deus, Que guiava essas pessoas, Lá no antigo testamento, Eles tinham uma herança, Que era a promessa feita, A Abraão, A promessa do Messias, A promessa do Cristo, A promessa do Salvador, A promessa da justificação, Mas, Para que eles continuassem, Nessa promessa, Com essa herança, Era necessário, Com que a lei, Estivesse balizando, A vida daquelas pessoas, É por essa razão, Que eles tinham que, Sacrificar animais, É por essa razão, Que a lei, Estava ali, Colocando para eles, Que eles deveriam guardar, A dieta dos judeus, Certos tipos de alimento, Eles não poderiam comer, É por essa razão, Que eles tinham que guardar, As festas, Do calendário judaico, É por essa razão, Que eles tinham que fazer, A circuncisão, E várias outras coisas, Que a lei de Moisés, Colocava sobre eles, E Paulo chama, Esse período, De, Um período infantil, Da nossa fé, A lei, É que nos governava, Nesse sentido, E olha, A aplicação, Que Paulo faz, No verso de número 3, Assim, Assim, Também nós, Tanto eu, Que sou judeu, Quanto vocês, Da galáxia, Que são gentios, Que não são, Da nação judaica, Assim, Também nós, Quando éramos menores, Estávamos, Servilmente, Sujeitos, Aos rudimentos, Do mundo, O que o apóstolo, Paulo, Está querendo dizer aqui? Lá no início, Nós nos relacionávamos, Com Deus, Lá no antigo testamento, Nós nos relacionávamos, Com Deus, Através da lei de Moisés, A lei cerimonial, A lei que envolvia, O culto a Deus, Era assim, Que a gente se relacionava, Com Deus, Vocês, Gentios, Se relacionavam, Pelo menos, Tentavam se relacionar, Com Deus, Através da, Idolatria, Esses deuses, Que vocês adoravam, Vocês estavam, Tentando se achegar, A divindade, Da forma errada, Eram os rudimentos, Da nossa fé, Rudimento é, Aquilo que é básico, É o beabá, É o início, Da nossa religião, E qual é a base, De todas as religiões, Obras, O adorador, Precisa fazer, Alguma coisa, Para conseguir, A bênção, Dessa divindade, Você tem que subir, Alguma ladeira, Ralar seu joelho lá, Você tem que fazer, Um despacho, Na esquina, Você tem que ir lá, Consultar os mortos, Você tem que consultar, O tarô, Você tem que fazer, Alguma campanha, Alguma coisa, Se você quer, Ser abençoado, Por essa divindade, Alguma coisa, Você precisa fazer, Para que, Essa divindade, Te abençoe, Essa é a base, De toda, E qualquer, Religião, É por isso, Já disse aqui, Em sermões anteriores, A palavra religião, A tradução é, Religare, É como o ser humano, Pode se religar a Deus, É aqui que está o problema, É porque o ser humano, Criou vários caminhos, Para poder se chegar a Deus, Quando só existe um, Jesus Cristo, E é isso, Que o apóstolo Paulo, Está dizendo aqui, Nós éramos escravos da lei, Vocês éramos escravos, Da idolatria, Não é que a lei, Revelou tudo, A respeito de Deus, A lei apontava, Para um salvador, Nós éramos crianças, Espiritualmente falando, Nós éramos como crianças, E vocês também, No desejo, De querer se achegar a Deus, Também eram como crianças, Tentando falar com o Criador, Mas pelos modos, E pelos meios errados, Porque o rudimento, Da nossa fé, Ainda não, Se revelou, Como viria a acontecer, Mais a frente, Na vinda de Jesus Cristo, É essa a ideia, Que o apóstolo Paulo, Está dando nesses versos, Que nós, Acabamos de ler, O que ele está nos ensinando, É uma coisa muito básica, Tentar se relacionar, Com Deus, Sem a mediação, De Jesus Cristo, É um relacionamento, Equivocado, Que vai desembocar, No legalismo, Aonde você vai pensar, Que ser cristão, Ou que o evangelho, É igual a qualquer outra religião, Que você tem que fazer alguma coisa, Para conseguir a bênção de Deus, Eu sei que existem algumas igrejas, Infelizmente, Algumas igrejas estão fazendo isso, De que se você não der o dízimo, Se você não der oferta, Se você não fizer essa campanha, Se você não levar essa água, Lá de Israel, Para sua casa, Se você não usar esse óleo santo, Se você não for para a oração, Dos trezentos e dezoito pastores, Deus não vai te abençoar, Isso é uma mensagem do inferno, Do inferno, E eu sei que tem alcançado, Infelizmente, Muitas pessoas, Pela TV, Pela internet, Pelas ondas de rádio, Isso não é evangelho, Isso é meritocracia, É uma tentativa, De se salvar, Através daquilo que eu faço, E o evangelho, É a única religião, Do mundo, Que muda a base, De obras, Para a graça, Tentar se relacionar com Deus, Sem conhecer Jesus, É um relacionamento deturpado, Que vai levar você para o legalismo, Para a barganha, Aonde se eu fizer, Deus me abençoa, Se eu não fizer, Deus também não vai me abençoar, Que vai desembocar, Certamente, Em um relacionamento, Onde você vai se envolver, Com as práticas, De alguma religião, Menos com o verdadeiro Deus, É isso que o apóstolo Paulo, Está nos ensinando, Quando ele diz, Olha, Quando nós não tínhamos ainda, A revelação de Jesus Cristo, Nós éramos escravos, Nós tínhamos essa herança, Da vinda do Salvador, Olha, Aqui ele está apontando para o Antigo Testamento, Nós tínhamos essa herança, Da vinda do Salvador, Mas ainda era como criança, Que não entendíamos, Agora não, Por isso eu não posso, Digamos assim, Passar para os próximos versos, Sem lhe fazer essa pergunta, Como é o seu relacionamento, Com Deus? Você realmente conhece, Jesus Cristo de Nazaré? A gente sempre diz, E talvez seja até repetitivo, O fato de você cantar louvores, De ler a palavra, De Deus, Quando dá tempo, Ou de vir para a igreja, Não é sinônimo, De que você, Se relaciona, Com o verdadeiro Deus, Apenas você, Está seguindo aqui, O caminho, Que vai levar você, A ter um encontro, Com Jesus Cristo, Mas como é o meu, E o seu relacionamento, Com Deus? Inclusive, Estou me incluindo também, Como é o nosso relacionamento, Com Deus? Será que é um relacionamento, Ainda, De um escravo, Que não conhece, A Jesus Cristo, E que vai desembocar, Nesse tipo de relacionamento, Deturpado, Equivocado, Que nada tem a ver, Com o Evangelho, Pode ter a ver, Com qualquer outra religião, Menos com o Evangelho, O apóstolo Paulo diz, Deus quer, Uma vez que você é filho, Que você cresça, No relacionamento com Ele, Deus quer, Com que você esteja, Progredindo, Avançando, O relacionamento, Que você tem hoje, Com Ele, Amanhã, Deve ser maior, Do que hoje, E na terça-feira, Também muito mais, É triste, Quando a gente vê pessoas, Há tanto tempo, Dentro da igreja, Mas tem um relacionamento, Superficial com Deus, Irmãos, Nesse meu tempo, De pastoreio, Eu tenho detectado, Que idade biológica, Não é sinônimo, De maturidade espiritual, A gente vê muitas vezes, Pessoas, Até de uma certa idade, Na igreja, Até de cabelinho branco, Mas imatura, E a gente vê muitas vezes, Pessoas jovens, E que tem uma maturidade, Impressionante, Espiritualmente falando, Isso é fruto, De um relacionamento, Diário com Jesus Cristo, De caminhar com Ele, Todos os dias, De conhecer, E Paulo, Está dando, Essa ilustração, Dizendo, Olha, No passado, Nós éramos assim, Como crianças, Mas agora, Nós precisamos crescer, Porque senão, O nosso relacionamento, Para com Deus, É um relacionamento, Deturpado, Mas uma segunda, E não menos importante, Lição, Que esse texto nos dá, É que Deus deseja, Com que a gente venha, Compreender, Quem nós somos, Em Cristo, Somos os seus filhos, Pare para pensar comigo, E eu sei, Que você sabe disso, Deus, Só tem, Um filho, Você sabe disso, Não é? João capítulo 1, Diz que, O filho, Unigênito, É Jesus Cristo, Acabou, Ele só tem, Um filho, Ponto, Então, Como é que, Um monte de crente, Começa, A dizer, Que são filhos de Deus, De onde eles tiraram isso, Afinal de contas, Se Deus só tem, Um filho, Ele não tem, Dois, Três, Quatro, Cinco, Dos dez filhos, Que eu tenho aqui no céu, Eu vou mandar o pior que eu tenho, Para morrer pelo pessoal, Aí embaixo, Não, Não foi assim, Ele mandou o melhor que ele tinha, Porque ele só tinha um, E era o melhor que ele tinha, E como é que, Essa multidão agora, Começa a dizer, Somos filhos de Deus, Olha que coisa interessante, Verso de número quatro, Vindo porém, A plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, Nascido de mulher, Nascido, Sob, A lei, Na plenitude do tempo, A ideia aqui de plenitude é, No tempo certo, Deus enviou o seu filho, Ele poderia ter enviado o seu filho, Ainda lá no antigo testamento, Mas ele não fez, Porque no antigo testamento, Ele usou a lei, A lei cerimonial, Para preparar, A mentalidade dos judeus, Para dizer, Olha, Vai vir coisa maior, Lá na frente, Eu vou enviar meu filho, Mas vocês precisam entender, Porque eu estou enviando ele, E toda religião judaica, É fundamentada, Nessa verdade, No novo testamento, Essa religião, A lei de Deus, Já está bem estruturada, Na mente dos judeus, De um outro lado, Existia, O idioma falado, Em todo o império, Que era o grego, A língua grega, Todos os locais, Onde Roma, Conquistavam a cidade, Uma região, A língua grega, A cultura grega, Ia lá, Eles tinham uma religião, Agora eles tinham uma língua, Era como o inglês hoje, Né? Naquela época, O pessoal falava, Na língua grega, Mas agora, Eles também tinham, A paz romana, Ou a paz romana, Onde Roma, Linguagem nossa, Botou moral, Né? Fez estradas, Onde chegava, Destruía lá, Aqueles, Os rebeldes, Ou coisas dessa natureza, A língua, A religião, E agora o império romano, Colocando ordem na casa, Na plenitude desse tempo, Deus envia o seu filho, Ele não enviou o seu filho, Nem antes, Nem depois, Mas no momento certo, Para que todos os povos, Pudessem ouvir, Quem é Jesus Cristo de Nazaré, E ele envia o seu filho, Como diz o verso 4, Na plenitude do tempo, Nascido de mulher, Ou seja, Era um ser humano, Não era um anjo, Não era um querubim, Não era um ser afim, Não era um arcanjo, Ele enviou, O seu filho, Nascido de mulher, Ou seja, Um ser humano, E ele continua dizendo, Nascido sob a lei, Ou seja, Nascido, Não apenas como ser humano, Mas também para obedecer, Toda a lei de Deus, Para que ele pudesse, Me salvar, E lhe salvar, Ele tinha que tomar, A nossa natureza, E para que ele pudesse ser justo, E levar outros, A serem justificados, Ele teria que cumprir, Toda a lei, E é isso que Paulo está dizendo, Agora, Qual é o objetivo, De Deus ter enviado o seu filho, Verso 5, Para resgatar, Os que estavam, Sob a lei, Afim de que recebêssemos, A adoção, De filhos, Ele começa a dizer, O propósito, De Deus ter enviado, Seu único filho, Foi dois, Primeiro propósito, Resgatar, Aqueles que estavam, Debaixo da lei, Paulo já tratou isso, Lá no capítulo 3, Todo ser humano, Quando ele nasce, Ele nasce, Debaixo de maldição, Todo ele, Mas passou até aquela criança, Até brinquei, Aquela criança, Olhinho verde, Azul, Aquela coisinha, Mais linda lá, Pois bem, Já nasce, Debaixo de maldição, Eu não concordo, Mas a Bíblia diz, Que quando o primeiro casal, Lá no Éden, Desobedece a Deus, Eles foram retirados, Da presença de Deus, Eles foram colocados, Para fora do Éden, E fora do Éden, É condenação eterna, Morte eterna, Maldição eterna, Todos aqueles, Que nasceram, De Adão e Eva, Já nascem, Com esse defeito, De fábrica, O coração pervertido, Afastado de Deus, Por isso, Incapazes, De obedecer, Toda a lei, E se ele não consegue, Obedecer toda a lei, Adivinha qual o resultado? Maldição, Sobre a vida dessa pessoa, Por isso, Que todos nós, Já nascemos debaixo, Da maldição da lei, Não há saída, Se depender de mim, De você, Das nossas obras, Do nosso mérito, Não há saída, Do nosso currículo, Por melhor que você seja, Não há saída, E o que foi que Cristo fez? Ele veio, Tomou a nossa natureza, Cumpriu toda a lei, E nos resgatou, Da maldição da lei, E como é que ele faz isso? Quando nós, Nos arrependemos, Dos nossos pecados, E depositamos, A nossa fé, Somente nele, Aí, Nós somos, Justificados, Por Deus, Deus agora, Olha para nós, Como se nós, Tivéssemos obedecido, Toda a sua lei, Ele nos considera justos, Mas não por conta, Da nossa justiça, Mas por conta, Da justiça de Cristo, A qual nós, Depositamos a nossa fé nele, E agora, Quando nós, Entramos na presença, De Deus o Pai, Nós entramos na presença dele, Levando o sangue, Do seu filho, Dizendo, Pai, Ele morreu por mim, Aí o Pai, Justifica você, Próximo passo, Depois que você é justificado, Como diz o verso 5, O próximo passo é, Adotar você, É por conta disso, Que hoje você, Pode sim, Se considerar, Um verdadeiro, E genuíno, Filho e filha, De Deus, E olha que coisa maravilhosa, Deus não olha para Jesus, E diz assim, Aqui é o meu filho, Meu filhão, Isso daí é um, Povinho aí, Que veio através dele, Mas esse aqui não, Não, Ele olha para você, Com o mesmo amor, Que ele olha para o seu único filho, Mas pastor, Eu fui adotado, Mas pastor, Eu fui adotada, Não tem problema, Ele olha para você, Com o mesmo amor, Que ele olha para o seu único filho, E é por isso, Que ele tem um amor, Tão grande, Por você, Que se você soubesse, Você sairia daqui hoje, Pulando de alegria, Apesar dos problemas, Que você passa na sua vida, Porque você foi adotado, Pelo Senhor, Como diz o próprio texto, Ele nos libertou, Da maldição, Da lei, E da escravidão, Do pecado, No passado, Quando nós vivíamos, Na idolatria, Quando nós vivíamos, No erro, Nós tentávamos, Nos relacionar com Deus, Através dessas coisas, Por isso que ainda, Estávamos sob maldição, Mas agora, Que Jesus Cristo veio, Que você ouviu o Evangelho, Que você agora, Conhece as palavras de Deus, Seus olhos foram abertos, Você agora, Olha para as suas antigas práticas, E diz, Para eu me relacionar com Deus, Eu não preciso, Acender vela, Para nenhum santo, Eu conheço Jesus, Depois que Jesus Cristo veio, Eu não preciso, Fazer nenhum tipo, De despacho, Na esquina, Depois que eu passei, A conhecer Jesus, Eu não preciso, Mais consultar os mortos, Depois que eu passei, A conhecer Jesus, Eu não preciso, Da intercessão, Dos santos, Por mim, Depois que eu passei, A conhecer Jesus, Eu não preciso, Do horóscopo, Eu não preciso, Seguir os signos, Eu não preciso, Seguir nenhum tipo, Ou landar, Com nenhum tipo, De amuleto, Depois que eu conheci Jesus, Eu não preciso, De reencarnação, Eu preciso, De ressurreição, É diferente, Porque você, Conheceu, Ao Senhor, Seus olhos, Foram abertos, Você foi, Justificado, E mais, Você agora, Foi, Recebido, Por Deus, Como seu filho, E como a sua filha, Esses rudimentos, Lá do passado, Foram abandonados, Porque agora, Você conhece Jesus, É por isso, Que somente, Através dele, Nós temos, Um relacionamento, Correto, Com o pai, Somente, Através de Jesus, Nós agora, Temos, Uma experiência, Diferente, Com Deus, É por isso, Que ele ouve, A tua oração, Meu irmão, E minha irmã, É por isso, Que ele agora, Quando olha, Para você, Já não olha mais, Com olhar de ira, Porque você, Estava sob a maldição, Mas ele olha você, Com o grande amor, Que ele enviou, O seu filho, Ele ama você, De uma forma, Tão profunda, Tão larga, Tão espetacular, Que ele deu um título, Que o mundo, Não tem, O homem mais rico, Desse mundo, Não tem um título, Que você tem, Filho de Deus, Filha de Deus, Meu irmão, Meu irmão, Você tem um pai, Que cuida de você, Você tem um pai, Que protege você, Você tem um pai, Que vai prover, As coisas para você, Você tem um pai, Que cuida de você, Até quando você dorme, Ele está cuidando de você, Você tem um pai, Que livra você, De coisas que você, Nem viu, Nem percebeu, Ele livrou você, Sabe por que você, Não é derrotado, Não é derrotada, Porque Deus, É o teu pai, E ele está com você, Mas pastor, Se ele realmente, Fosse o meu pai, Eu não estaria passando, Pelo que eu estou passando agora, Ora, E você pensa mesmo, Que Deus trata você, Como um bastardo, Que não liga para você, Que não quer que você, Cresça, Madureça, E como é que isso vai acontecer? Pelas provações, Que muitas vezes, Ele permite com que você passe, Pelos momentos ruins, Que você passa, Deus está te ensinando, Alguma coisa, Você não vai sair, Desse deserto, Da mesma forma, Que você entrou, Porque o Deus, Que levou você, Para esse deserto, Está com você, Nesse deserto, Assim como foi, Com Israel, Lá no antigo testamento, Ele também está com você, Porque ele, É o teu pai, Ele adotou você, Você agora é filho, Você agora é filha, E você precisa entender, Essa maravilhosa graça, Que nos alcançou, É a nossa identidade, Em Cristo Jesus, Mas existe ainda, Uma vez que você entendeu, Que você é filho, Que você é filha, Do que adianta, Você entender, Que é filho, E filha de Deus, E você não, Desfrutar, Dos privilégios, Que ele dá a você, Como herança, Que ele concede, A você como filho, Imagine aí, Que você fosse, Um menor abandonado, E um homem, Muito rico, Quem sabe, O homem mais rico do mundo, Passasse com a sua limusine, Não sei nem se existem, Desse carro, Mas enfim, É um carro caro aí, Uma Ferrari, Pronto, Passou com a Ferrari, Lá naquela rua, Você estava lá, Ele olhou para você, Todo sujo, Mendigando, Ele disse, Entra aqui, Entra no meu carro, E agora, Essa pessoa adotou você, Aí você agora, Mora naquela mansão, Né? Você tem, Todos os privilégios, Porque você é filho agora, Daquele magnata, Ou daquela pessoa, Que é tão rica, Aí você diz, Não, Eu quero viver na rua mesmo, Eu sei que ele é o meu pai, Mas eu vou viver aqui na rua, Burrice, Porque Deus, Quando nos adota, Ele diz para mim, Para você, Agora você tem privilégios, Que antes você não tinha, E que privilégios são esses? Verso 6, E verso de número 7, O primeiro privilégio, Está no verso 6, Olha o que diz, E porque, Vós sois filhos, Enviou Deus, Olha o primeiro privilégio, Enviou Deus, Ao nosso coração, O Espírito de seu filho, Que clama, Abba, Pai, Primeiro privilégio, Que ele nos deu, Eu adotei você, Agora você vai ter, O Espírito do meu único filho, Jesus Cristo, Na sua vida, É esse Espírito, Que vai clamar, Dentro de você, Por mim, Dizendo, Abba, Pai, Eu sei que a gente está acostumado, Até dizer esse nome, Mas, Preste atenção em uma coisa, Paulo está citando, Dois adjetivos, Para falar da nossa relação, Agora com Deus, Abba, É a palavra, Aramaica, Para, Papai, Ou, Na nossa cultura, Painho, Se você for, Em Jerusalém, Outros locais, De língua, Semita, Você vai ver uma criancinha, Dizendo, Abba, Abba, Ele está dizendo, Papai, Painho, Pai, Como ele diz, Abba, Pai, Pai é na língua grega, Que diz, Pater, De onde nós tiramos o nome, Pai, O que ele está dizendo é, Agora, Vocês têm um relacionamento, Profundo, De intimidade, Com Deus, Era inadmissível, Para um judeu, Chamar Deus, De Painho, Abba, Inadmissível, Mas Jesus, Na oração do Pai Nosso, Quando vai citar, Essa oração, Diz, Pai, Pai Nosso, Abba, Painho, Que está no céu, A gente aqui não percebe, Mas é um relacionamento, De intimidade, O Criador do Universo, Você agora pode chamar, Painho, Papai, Ele é o meu Pai, É isso que ele está ensinando, E como é que isso acontece? Através do Espírito, Que ele concedeu a você e a mim, Ele não concede, Esse Espírito ao mundo, Ele concede, Aqueles que se arrependeram, Dos seus pecados, Depositaram sua fé em Jesus, Ele diz, É o primeiro privilégio, Que você vai ter, O meu Espírito, Caminhando com você, O meu Espírito, Dentro de você, E é esse Espírito, Que vai levar você, A me adorar, É esse Espírito, Que vai colocar dentro de você, O desejo de me louvar, É esse Espírito, Que vai colocar dentro de você, O desejo, De se achegar a mim, Todos os dias, Abba, Pai, Painho, Papai, É o Espírito Santo, Habitando em mim, Em você, Segundo privilégio, Que esse texto, Ainda nos diz, Verso de número 7, Diz assim, De sorte, Que já não és escravo, Você já não é mais escravo, Mas ele continua, Da seguinte forma, Porém, Filho, Ele nos libertou, Dessa escravidão, Miserável, Que a gente vivia, Pare para pensar comigo, Você se lembra, Como era o seu passado? Você se lembra, Como você vivia lá atrás? Você se lembra, Daquela prostituição, Que você nunca se libertava daquilo? Você se lembra, Daquela cachaça, Que você nunca saia, Daquela mesa de bar? Você se lembra, Daquele carnaval, Que você vivia, Vomitando, Nas ladeiras de Olinda? Você se lembra, Da droga, Que você usava? Da corrupção, Que você vivia? Do homem, Violento, Que você era? Da boca porca, Que você tinha? Dos maus hábitos, Que você tinha? Lá naquela época, Você dizia assim, Eu preciso abandonar isso, O problema é que você não conseguia, Sabe porquê? Porque você era escravo, E um escravo não tem direito, Satanás tinha você, Na palma da mão dele, Você não ia sair de lá nunca, A não ser, Que Jesus entrasse na sua vida, E libertasse você, Daquela situação, É por essa razão, Que o texto diz, Olha, Você não é mais escravo, Você mudou de posição, Agora você é filho, Agora você é filha, Agora, Terceiro e último benefício, Ou privilégio, Final do verso 7, Ele diz, Também herdeiro, Por Deus, Você agora, É herdeiro, De Deus, A herança, De viver com Ele, Eternamente, A herança, De ter a presença dEle, Eternamente, A herança, Que você vai ressuscitar, A herança, De que, Você estará com Ele, Para sempre, Essa herança, Já é tua, Enquanto você, Está aqui, Assentado, Nesses bancos, O teu nome, Já está escrito, No livro da vida, Se você hoje, Aqui tombar, Não desejo que isso aconteça, Mas se você hoje, Aqui morrer, Você vai abrir os seus olhos, Na mansão celestial, Estará com o Senhor, Para sempre, Você tem essa herança, Que nem a morte, Nem os anjos, Nem os principados, Nem as coisas do presente, Nem do porvir, Nem altura, Nem profundidade, Nem qualquer outra criatura, Poderá nos separar, Do amor de Deus, Que está em Cristo Jesus, Você já tem essa herança, Esses são os privilégios, Que a palavra do Senhor, Nos mostra nesse texto, E é por isso, Que você precisa entender, De uma vez por todas, O que é que Deus quer nos ensinar, A luz de tudo, O que nós acabamos de ver, Nesse, Nesses breves versos, Que nós, Acabamos de ler, Em primeiro lugar, Entenda uma coisa, Deus quer que você cresça, Progrida, Evolua, Num relacionamento com Ele, Ele deseja isso de você, Todo dia, E você não vai conseguir isso, Num domingo à noite, Claro, Você vai conseguir isso, Através da leitura diária, Da palavra de Deus, Você vai conseguir isso, Quando você, Estiver, Tendo uma vida de oração, Se relacionando com Ele, Através dos meios de graça, Você terá experiências com Deus, E crescerá, Para a honra e glória do Senhor, Mas, Como diz o próprio texto, E nós lemos também, Ele deseja com que você, Entenda sua verdadeira identidade, Sua verdadeira identidade, Não é o título que você tem, Se você é advogado, Se você é médico, Se você é empresário, Se você é, Sei lá o que você é, Não são os títulos, Que você tem lá na sua estante, Que dizem que você é, Aquilo dali não é nada, Em relação a tua verdadeira identidade, Você é filho amado do pai, E você precisa entender isso, Uma vez que você entende isso, Você não vai depender mais, Do amor dos outros, Da consideração dos outros, Dos aplausos dos outros, Porque você diz, Eu sei quem eu sou, Um filho amado do pai, Mas em último lugar, E aqui eu quero encerrar, Deus deseja de uma vez por todas, Que você desfrute, Dos privilégios, Que ele conquistou, Por você, Naquela cruz do calvário, Enviando o seu espírito, Por isso que sim, Você pode ter relacionamento, Com o Espírito Santo, Todo dia, Você pode ouvir a sua voz, Na sua consciência, Você pode falar com ele, Andar com ele, Se relacionar com ele, Você precisa de uma vez por todas, Tomar posse desses privilégios, Da herança que você tem em Cristo, E são essas as lições, Que o apóstolo Paulo nos dá, Quando ele nos mostra, Como nós nos tornamos, Filhos e filhas de Deus, E como de uma vez por todas, Você deve se alegrar, Com essa promessa, Que a palavra dele, Acaba de nos dizer, E eu não sei, Se você aqui nessa noite, Entrou por essas portas, Convidado, Ou convidada por alguém, Eu não sei, De uma coisa eu sei, Deus não te trouxe até aqui, Em vão, Deus te trouxe até aqui, Hoje, Para ouvir, Essa palavra, Essa mensagem, E ele quer nessa noite, Te transformar, Num verdadeiro filho, Numa verdadeira filha, Dele, E isso só será possível, Se, Nesse momento, Você abrir o seu coração, Para o Senhor, Dizendo, Senhor, Eu quero a partir de hoje, Ser o teu filho, Ser a tua filha, Por isso, Eu deposito a minha fé, Somente, Na pessoa, De Jesus Cristo, De Nazaré, E se a tua palavra, É a verdade, Como de fato, Ela é, E se ela me promete, Que através do teu único filho, Eu posso ser adotado, Pelo Senhor, Quando eu deposito, Minha fé nele, Eu quero nessa noite, Eu quero ter um relacionamento, Contigo, Que eu nunca tive, Em toda a minha vida, Por isso, Hoje, Eu quero se tornar, O teu filho, E a tua filha, E eu quero ter na minha vida, Esses privilégios, Que eu acabei de ler, Na tua palavra, Eu quero ter o teu espírito, Eu quero sair de uma posição, De um escravo miserável, Sob a maldição da lei, Para agora, Um herdeiro das tuas promessas, Se nessa noite, Você entrou aqui, E deseja, Que, Essa promessa, Que nos foi lida, Esteja mudando, A tua vida, Aí onde você está, Você pode orar, Ao Senhor, E dizer, Senhor, Aqui onde eu estou, No silêncio, Eu oro a ti, Para que o Senhor, Mude a minha vida, E me transforme, Num filho, E numa filha tua, Ou se você, Já é crente, Em Cristo Jesus, Mas se esqueceu, Da sua identidade, E quem você é, Nessa noite, O Espírito Santo, Te trouxe até aqui, Para fazer com que, Essa poeira, Fosse tirada, Da tua consciência, E você se lembrasse, De quem você é, Em Cristo, De que você foi adotado, Que você é herdeiro, Que você é filho, E você sim, Deve se alegrar, Na presença do Senhor, Com essas promessas, Nós iremos orar, Nesse instante, E eu não sei, Qual a sua posição, Nessa noite, O fato é, Que o Deus, Que nos trouxe até aqui, Ele, Quer restaurar, A nossa vida, E o nosso relacionamento, Com Ele, A gente vai orar, Nesse instante, Colocando a nossa vida, Diante do Senhor, Senhor, Meu Deus e meu Pai, Como é prazeroso, Ouvir a tua palavra, Se dependesse de nós, Nós ficaríamos aqui, A noite inteira, Meditando, No restante do capítulo 4, No capítulo 5, Entraremos em, Na carta posterior, A carta aos Gálatas, Porque é a tua palavra, Pai, E a tua palavra, Nos orienta, Nos sustenta, Nos fortalece, Obrigado, Pai, Porque o Senhor, Nos relembrou, Nessa noite, A nossa verdadeira identidade, Nós somos os teus filhos, E filhas, Não pelos nossos méritos, Porque nós não tínhamos, Mas pelos méritos, De Jesus, Nós nos tornamos, Filhos teus, Através da adoção, Obrigado Senhor, Porque o Senhor, Nos ama, Assim como o Senhor, Ama teu único filho, O Senhor, Nos ama, Muito obrigado Senhor, Também entregamos, Na tua mão, Porventura, A vida de alguém, Que nesse instante, Está se rendendo, Aos pés do Salvador, Que escutou a tua palavra, Que escutou a tua mensagem, E que o Senhor, Escolheu para andar contigo, Ó Pai, No nome de Jesus, Regenera essa vida, Justifica essa vida, E adota como filho e filha tua, No nome de Jesus, Pai, Que a tua palavra, Esteja produzindo, Frutos de arrependimento, Nessa vida, E no nome de Jesus, Essa pessoa continue, E passe agora, A caminhar contigo, Durante toda a sua vida, Te agradecemos, Ó Pai, Pela tua palavra, Em nome de Jesus, Amém, Amém, E amém, Em nome do Senhor Jesus,